Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que todos estejam com muita saúde, seguros, isso que importa nesse momento. Meu nome é Brana, eu sou supervisora de assuntos veterinários da Rios e hoje a gente vai conversar um pouco sobre dermatite atópica. Eu tenho dois professores maravilhosos que vão contribuir muito para essa discussão. Então, a gente sabe que a dermatite atópica é um tópico, é uma questão que gera muita dúvida. Quando a gente fala de dermatite atópica em cães, de 10 a 15% dessa população ela pode ser atingida. A patogenia não é muito bem esclarecida, tem fatores genéticos, fatores de barreira cutânea, que devem ser considerados quando a gente fala dessa doença. E, como eu falei, temos dois professores maravilhosos, renomadíssimos, que vão contribuir muito para essa mesa redonda da Rios. Para conversar, então, sobre intervenções na dermatite atópica, atualidades e casos clínicos, conto com a presença da professora Flávia e o professor Paulo Salzo. A professora Flávia é médica veterinária pela Universidade Federal Fluminense e mestre doutora em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Docente do Centro Universitário de Valença e professora da Universidade de Iguaçu e atua como professora há 23 anos, além de ser membro efetivo da European Society Veterinário Dermatology e da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. O professor Paulo Salzo é médico veterinário pela Universidade de São Paulo e mestre em clínica cirúrgica veterinária pela mesma instituição. Bom, atualmente é professora assistente da Universidade Metodista de São Paulo, professor da Universidade da Inguera e Universidade de São Judas. É também coordenador do curso de pós-graduação Lapsenso de clínica de cães e gatos na Universidade Metodista de São Paulo e coordenador do curso extensivo de dermatologia em cães e gatos no Instituto Ibra. Além disso, é membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Então, isso só mostra que eu falei que vocês são maravilhosos. Muito bem-vindos, muito obrigada pela participação nessa nossa primeira mesa redonda. Acho que a ideia vai ser sensacional, vai ser divertidíssima e que vai contribuir muito para a educação continuada dos médicos veterinários que estão nos assistindo. Muito obrigada pela presença. Para explicar um pouquinho de como vai ser a dinâmica de hoje, para quem está nos assistindo, ambos os professores vão explorar aspectos diferentes dessa doença. A professora Flávia vai começar falando sobre atualidades no tratamento. e logo em seguida, o professor Paulo Salso vai explorar um caso clínico. Ambos têm 15 minutos para falar de cada parte. Depois, nós vamos abrir para perguntas. E vamos fazer essa mesa redonda, esse debate, que com certeza vai ser muito enriquecedor. Peço para vocês enviarem perguntas pelo Facebook. A gente vai compilar para responder no final. E eu passo a palavra para a professora Flávia nesse momento. Muito obrigada, professora. Brana, querida, eu que agradeço o convite. Ai, gente, que emoção estar aqui com o Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigada, Rios, por esse convite e poder dividir um pouquinho a nossa experiência. Eu vou agora apresentar a minha tela. Vou dividir com vocês, vou compartilhar. Isso demora alguns minutinhos. Não é minutinhos não, alguns segundos, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho. Lógico, né? Que quando a gente fala em atualidades no tratamento da dermatite atópica, eu precisaria de umas duas horas, no mínimo, para conseguir falar tudo o que eu gostaria. Como eu só tenho 15 minutos, eu não vou poder me estender. Eu tenho certeza que várias perguntas vão surgir e estaremos aqui à disposição de vocês. Então, o que eu achei que seria mais importante da gente conversar hoje, né? Primeira coisa, primeiro aspecto importante de nós lembrarmos quando nós estamos falando, conversando ou atendendo um paciente já diagnosticado de dermatite atópica canina. Ela é uma doença multifatorial, né? Ela é uma doença onde você tem o envolvimento de três aspectos, né? Três doenças numa mesma doença. Primeiro, nós temos o envolvimento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico nos cães atópicos, existe um defeito, onde você tem a hipersensibilidade do tipo 1. E por conta dessa hipersensibilidade do tipo 1, onde você tem o prurido, o eritema e todos aqueles sinais clínicos presentes em função do autotraumatismo que o animal executa porque a pele dele está inflamada. Nós precisamos controlar o prurido e a inflamação. O segundo defeito, né? Que esses animais apresentam, esses animais com DAC, é o que nós chamamos de defeito da barreira cutânea. Quando a gente está diante de um defeito na barreira cutânea, a gente sabe que não são todos os animais que têm esse defeito na barreira cutânea, todos os cães, que o gato, né? Ele não tem esse defeito na barreira cutânea, mas nós não temos como avaliar clinicamente e não existe nenhum exame específico que realmente diga se existe ou não esse defeito da barreira cutânea. Então, partindo desse princípio, nós precisamos, sim, hidratar e fazer reposição da barreira cutânea desses animais. Principalmente porque quando eles entram em crise, quando eles apresentam coceira, inflamação da pele, aí sim nós temos um defeito na barreira cutânea. Então, a gente precisa melhorar as condições dessa pele e fazer com que ela volte a sua homeostasia fisiológica, né? A saúde da pele. E, por último, nós temos o que nós chamamos de desbiose, que é quando a gente tem uma alteração do microbioma cutâneo, da microbiota da pele, onde essa microbiota, ela é menos diversificada e, por isso, a gente tem infecções bacterianas e malasseziosas secundárias. Então, nós precisamos fazer o tratamento e o controle da infecção. Então, gente, essa imagem de um cachorrinho, onde você tem a doença crônica, é uma doença já com evolução de mais de um ano, né? A partir de três meses, a gente já considera crônica, mas aqui a gente percebe que esse cão se coça, ele apresenta lesões de pele, né? Liquenificação, alopecia, eritema, pápulas, máculas, enfim. Um quadro clínico crônico avançado. E, dessa forma, a gente tem certeza que ele apresenta os três defeitos da dermatite atópica. Bom, falando de tratamento, nós temos um trabalho, né? Publicado em 2015, um guideline do professor Thierry e outros dermatologistas de referência no mundo. E, nesse trabalho, que é essa revisão, a gente percebe que o primeiro passo para se fazer o tratamento desses cães com DAC, que nós chamamos de tratamento multimodal, nós precisamos classificar se esse animal está com uma dermatite atópica canina aguda, se ele está em crise, ou se ele apresenta dermatite atópica canina crônica. Por quê? Porque é importante eu escolher o tratamento adequado para ter uma resposta terapêutica adequada. E, mais importante ainda, eu preciso determinar o tempo de tratamento. Então, se eu estou diante de um cãozinho que tem a doença na fase aguda, o tempo de tratamento vai ser, para retirar ele da crise, vai ser menor do que aquele cão que apresenta a doença crônica, né? A DAC crônica. Então, o tempo de tratamento vai ser maior. E o protocolo terapêutico desse cãozinho aqui vai ser diferente desse cãozinho aqui. E da onde que a gente tira essas informações dos artigos, das publicações? Então, se a gente fosse colocar num grande resumo ou as etapas do tratamento multimodal da DAC, ou o que a gente chama de multifacetado, a gente sempre tem que ter em mente o quê? Primeiro, a gente precisa reduzir o controle do prurido e da inflamação na pele dos cães. Tratar e evitar as infecções secundárias. Quando eu falo tratar, é tratar. Depois, evitar é fazer a manutenção. Fazer a restauração da barreira cutânea. Identificar os fatores que desencadeiam as crises. Evitar as recidivas. E a gente já tem um trabalho que fala sobre uma das formas de evitar essas recidivas. E não esquecer nunca que, se ele tem DAC, ele tem persistibilidade aos alérgenos ambientais, é importante você diminuir, reduzir a exposição desse cão aos alérgenos ambientais. Tanto aqueles da poeira doméstica como aqueles alérgenos do lado de fora. E nós temos que lembrar que o tratamento, ele é individual, não é uma receita de bolo e é dispendioso. É um tratamento caro, não é barato. E para isso, a gente tem que sempre ter em mente que precisamos associar a terapia tópica com a terapia sistêmica. Hoje, se preconiza a terapia tópica como o tratamento mais importante para evitar as recidivas, correto? As recorrências, principalmente das infecções bacterianas e de infecções fúngicas, no caso, a malacesiose. E a terapia sistêmica, lógico, ela não vai faltar, principalmente naqueles casos mais crônicos ou quando no início da crise, o que a gente vai falar a seguir. Então, agora, no ano passado, em 2019, o professor Thierry, ele publicou na Veterinary Dermatology uma revisão da estratégia do tratamento da DAC. E esse trabalho é muito importante. Por quê? Ele classifica o tratamento da DAC em dois momentos. Um, a fase 1, onde a gente chama de terapia reativa, que é para tirar da crise. E a fase 2, que é o que a gente chama de terapia proativa, que é para evitar novas crises. Então, na fase 1 e na fase 2, a gente precisa primeiro classificar o tipo de lesão, da severidade do quadro, o tipo de quadro clínico que esse animal apresenta. Então, ele pode ter a doença severa, a doença moderada, a que a gente chama de discreta e a normal. Então, esse cão, dependendo da crise que ele se apresenta, no consultório, na consulta para você, você precisa ter uma estratégia terapêutica que a gente chama de reativa. Qual medicamento que eu vou usar quando eu estou diante de um quadro severo? O que ele recomenda, e o que a gente tem feito ultimamente, é o tratamento com os glicocorticoides, tanto oral quanto tópico. E conforme a severidade do quadro vai diminuindo, você vai trocar a medicação, você vai migrar a medicação para o oclacetinibe, ou se o animal apresenta, né, um quadro na consulta discreto, eu vou usar o oclacetinibe. Então, dependendo do quadro que o animal se apresenta e da evolução desse tratamento, eu vou usar o glicocorticoide ou o oclacetinibe para tirar ele da crise. Por outro lado, então, né, se a gente for resumir o que a gente tem desse primeiro slide, a gente teria o quê? Que primeiro classificar que tipo, né, de clínica esse animal está apresentando, qual é a clínica que ele apresenta durante o seu exame físico, e escolher a melhor terapia para tirar ele dessa crise. Então, nós teríamos os corticoides orais, o oclacetinibe, e dependendo do quadro, principalmente, né, do quadro sistêmico, a gente não pode nunca esquecer que esse animal, ele pode ter alguma outra doença associada, né, alguma outra comorbidade, e aí a gente pode usar também os corticoides tópicos. Podemos associar, sim, podemos associar corticoide tópico com o oclacetinibe ou corticosteroide oral, não esquecendo que os corticoides se somam. Bom, então, aqui é um primeiro caso, onde esse animal, né, na consulta, é um cão com dermatite atópica, já diagnosticado, ele entrou em crise. A partir do momento que ele entrou em crise, ele tem, né, o que nós chamamos de uma clínica, os sinais clínicos compatíveis com o caso moderado, a terapia reativa escolhida para ele foi o oclacetinibe, o shampoo com clorexidine, solução tópica, siliconada ou mamuce, tipo clorito ou clorexidina, com o quê? Com a hidratação da pele. Por quê? Lembrando que eu tenho um quadro de hipersensibilidade do tipo 1, eu tenho um defeito na barreira cutânea e eu tenho uma desbiose. Então, não adianta só eu prescrever a medicação para controlar o prurido e a inflamação. E, lógico, durante o histórico, a anamnese, avaliar o que pode ter levado esse animal a ter nova crise. Será que ele não pegou pulga, né? Será que ele está com controle parasitológico sendo feito de forma adequada? Um outro caso, um caso mais severo, onde a cadelinha apresentava, né, um quadro de lichenificação, eritema, uma lambedura de patas excessiva, lesões perioculares na região do pescoço, intertrigo perilabial, um quadro mais severo que, para tirar essa cadela da crise, eu fiz uso de prednisolona. só que, como ela é uma cadela que eu não ia manter a prednisolona como tratamento, né, de manutenção, ou o que a gente chama de pró-ativo, eu associei ao início do tratamento, né, o caso severo, a prednisolona para tirar da crise. Mas eu associei a ciclosporina porque depois eu suspendi a prednisolona e mantive a ciclosporina. Essa aqui é a flor. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer de fazer o shampoo, a medicação tópica para controle de infecções bacterianas e malasseziosas, é um quadro bem clássico, né, de mog-bog, e hidratação da pele. Lembrando que você tem que avaliar o cachorro como um todo, porque você pode ter áreas onde você tem untosidade, onde a pele é mais oleosa, e outras áreas onde você tem uma pele mais ressecada, porque normalmente cães atópicos apresentam um quadro, uma pele mais ressecada. E aqui, né, um terceiro caso e um quarto caso, onde eu vou ter casos severos, não responsivos, né, ao clacetinib. Essa cachorrinha chegou para mim não respondendo ao clacetinib, onde a gente escolheu a prednisona e a prednisolona para tirar esse cachorrinho da crise. O Tome, que é esse aqui, o tempo de tratamento foi muito maior do que esse outro cachorrinho aqui, que é, pois é, é um outro cachorrinho aqui, que é um shih tzu, né, a gente sabe que os shih tzus são terríveis. Eles são os amores, são os melhores companheiros, mas são, hoje, na nossa rotina de atendimento, eu acho que é um dos, que a gente chama de, de, encher a nossa recepção, porque eles sempre estão presentes nas nossas agendas, né, quem trabalha com dermatologia veterinária. Já na fase 2, que seria o que a gente chama de terapia proativa, o objetivo dela é aumentar o espaço entre as crises ou até mesmo evitar essas crises. E aí, a gente vai fazer o quê, né, se você tem um animal com a pele normal, a gente sabe que o cão atópico nunca vai ter a pele normal, mas você pode, né, mantê-lo bem normal apenas evitando os alérgios e a imunoterapia. Não esquecer nunca de manter, né, a terapia proativa com os glicocorticoides, você pode escolher o clocitinib, o loquivetimab ou a ciclosporina. Então, em quadros, né, onde a pele está normal, discretos, essas são as opções. Conforme você vai piorando o quadro, né, se esses medicamentos não estão conseguindo segurar até aqui o quadro moderado, a ciclosporina vai bem. Agora, se você tem, né, um quadro severo, nesse paciente você vai ter que entrar assim com glicocorticoide oral para conseguir controlar, né, usar, fazer como uso de terapia proativa, correto? Bom, então, gente, esse slide aqui demonstra o que significa ele, né, como que a gente faz a leitura desse slide. O que que nós temos de tratamento para prevenir as crises, novas crises? A gente tem a corticoterapia, a ciclosporina, o clacitinib, o loquivetimab e a imunoterapia. Essa pirâmide aqui, ela representa o quê? A corticoterapia é uma medicação onde você tem, né, um efeito maior de controle da inflamação e do pruríodo e conforme você vai subindo aqui, né, a minha escala de tratamentos, você vai ter um efeito mais, de menor amplitude, né? Então, a gente sabe que o loquivetimab, ele vai ter uma única ação inibindo a interleucina 31 e a imunoterapia é uma terapia que não vai controlar o pruríodo, ela não tem ação no controle do pruríodo e sim trata a doença. E não esquecia nunca que a corticoterapia proativa tópica deverá sempre estar sendo feita associada a todas essas opções terapêuticas para prevenir. Então, aqui a flor, a flor, né, foi na revisão e a gente pode perceber a melhora clínica e depois que ela, né, depois de aproximadamente três meses de tratamento, a gente migrou para o loquivetimab, mas manteve sempre shampoo, controle das infecções secundárias e, lógico, a hidratação da pele. Agora, se ela voltar a se coçar, né, aplicar o aceponato de hidrocortisona mais do que duas vezes por semana, porque a gente mantém, ainda mais numa cadelinha, né, que tem um quadro, apresentou lá atrás um quadro severo de lambedura de patas, a gente mantém a terapia com glicocorticoide proativo. E lembrando sempre, gente, que apesar de você ter um quadro severo, a avaliação do quadro durante, né, a sua consulta é que você escolhe a terapia. Então, essa speech, ela, a Amora, ela apresenta um quadro que veio pra mim suspeito de alopecia X, só que durante o atendimento eu percebi que ela não parava de se coçar, ela passou o tempo todo no chão se coçando. E aí, eu usei sim o LockVetMap, shampoo de hidratação e controle das infecções secundárias, e apenas com essa terapia, ela, em três meses, já em fevereiro, março, abril, é, em três meses, quatro meses, quase, ela está a 100%, tudo bem? e um trabalho que coloca hoje, né, um trabalho recente, onde o professor Thierry, ele aqui coloca o LockVetMap como uma terapia proativa pra manutenção desses cães que tem, né, que são atópicos e você pode usá-lo como uma terapia proativa pra diminuir as crises, né, o número de crises durante o ano ou aumentar o espaço entre as crises, então ele diz que é uma terapia, uma opção terapêutica. Bom, e pra finalizar, eu coloco aqui as considerações finais, o tratamento, ele é individual, não existe receita de bolo, a dermatite atópica canina, ela é vitalícia, portanto, converse com tutores juntos, escolha um protocolo terapêutico a seguir, a escolha do tratamento pra retirar o animal da crise durante a manutenção é essencial pro sucesso terapêutico, o tratamento, ele é multimodal, então você tem que fazer o controle do prurido, inflamação, fazer a reposição da barreira cutânea, hidratação e controle da desbiose, a terapia proativa é a melhor opção pra evitar e espaçar, né, as novas crises e hoje temos opções terapêuticas mais seguras e com menos efeitos colaterais. Sabemos também que existe, né, um movimento pra que os tratamentos tópicos seja feito com bactérias do bem onde você use substâncias, né, que a gente chama de bactérias ou probióticos pra controlar essa desbiose. Bom, eu agradeço o convite da Brana, o convite da Rios e por participar dessa mesa redonda com o professor tão querido que é o professor Paulo. Um beijo pra todos vocês e aguardo as perguntas quando o Paulo finalizar. Brana. Muito obrigada, professora Flávia, foi ótima a explicação. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor Paulo, ele vai compartilhar também a tela e após a finalização do professor Paulo, a gente abre pra perguntas. Professor Paulo, muito obrigada e a palavra é sua. Bom, pessoal, muito boa noite, é um prazer realmente estar aqui, Flávia, é um orgulho mesmo, uma honra estar aqui com você, queria agradecer a Rios, é claro, pelo convite, pela iniciativa e claro, todo mundo que está assistindo aí. Então, gente, eu vou apresentar um caso clínico, um caso clínico real que a gente atende, uma cadela que eu atendo até hoje, em relação a essa doença, o que a gente tem feito aí por ela. Bom, a história clínica é de Pandora, né, uma cadela SRD de três anos. A gente costuma, eu pelo menos, costumo atender menos SRD com dermatite atópica, mas quando eles aparecem, eles são realmente mais casos mais complicados, tá? Bom, comecei atendendo em setembro de 2018, ela tinha um proído grau 7 em 10, atingia a região lombar, região cervical, as patas, as orelhas e não tinha um aspecto, né, não tinha um caráter aí de sazonalidade. A evolução já tinha um ano e meio, quer dizer, ela começou o quadro quando ela tinha por volta de um ano, um ano e pouco de idade. Ela já tinha sido levada, né, em colegas e a resposta do doutor é que quando ela recebia prednisona, eles notavam que havia um benefício e quando ela recebia o clacitinib também, né, ela tinha algum benefício, alguma melhor. O que eu notava na consulta é que eram, é que são, né, tutores muito, assim, avessos a corticóide, né, então eles não, não queriam ver opções que a gente poderia ter para manter esse animal bem sem a gente usar corticóide terapia. Bom, a outra queixa, né, que a Pandora apresentava são lesões de pele na região do mento e no membro pélvico, mais ou menos quatro meses de evolução e eles falavam, né, que essas lesões tinham aparecido depois do início do uso do clacitinib, durante, né, o uso do clacitinib. Bom, a prevenção de ectoparasitas era a base de uma coleira com flumetrina, havia dois gatos contactantes assintomáticos que não tinham acesso à rua, ela recebia um banho, né, com um shampoo à base de óleos vegetais, recebia uma dieta caseira balanceada, também eram clientes, são clientes que preferem, né, manutenção aí com dieta caseira, segundo eles, estava balanceada, né, em que eles recebiam uma variedade bastante grande de proteína, como a gente pode ver. Então, essa dieta tinha peru, suíno, peixe, frango e carne bovina. Bom, a outra acetinib que ela recebia, né, que me deixou um pouquinho preocupado, ela recebia uma dose de 16 miligramas por dia e pesava 18 quilos, né, 18 quinhentos, o que dava, uma dose de 0,4 miligramas por quilo, o problema não é a dose 0,4, que é a dose estabelecida, mas o problema é que ela tomava essa dose BID há vários meses, tá, e quando ela tinha alguma otite, alguma inflamação, eles passavam uma pomada à base de beta-metasona, gintamicina, micornazol, nas orelas. Bom, o que a gente, ah, o que mais que ela, o que eles trouxeram de exames, né, ela já tinha feito exame de raspado de pele, tinha dado negativo, ela tinha feito uma dieta hipoalergênica, né, entre aspas, de duração seis semanas, à base de ração comercial. Essa ração tinha, né, ingrediente à base de arroz, carne de carneiro, proteína hidrolisada de carneiro e proteína hidrolisada de suínio. a meu ver, uma quantidade muito grande de proteína, tá, eu digo de variação proteína, tá, depois a gente vai comentar no final um pouquinho sobre isso. E tinha sido feito, né, essas lesões que ela apresentava depois que ela começou a tomar o classitinib e foi feita o biópsia, né, foi feita uma biópsia excisional de uma delas e o resultado obtido foi de papiloma. Bom, no exame físico, né, a gente viu nesse primeiro dia eritema perianal, eritema interdigital e nos condutos auditivos, né, além de duas formações sólidas verrucosas na região de mento e uma em região de membro pélvico esquerdo. Aqui essas lesões. Bem sugestivo mesmo de papiloma, né, e o exame foi feito, eram quatro no total, duas em membro, duas nessa região, uma do membro foi removida e foi feita a análise. Bom, tentando associar, né, que os papilomas poderiam ter uma associação com uma imunossupressão, eu pedi um hemograma, esse hemograma não tenho, né, nenhuma informação importante, tá? A imunossupressão, eu tava suspeitando em relação à dose elevada de ocacitinib, eu não tenho como confirmar, mas eu acho que é uma possibilidade, tá? A gente ficou com a suspeita de diagnóstico, né, papilomatose confirmado, dermatite atópica, né, possível, dermatite trofalérgica, também possível. E aqui, uma das lesões em membro. Bom, o que que eu fiz a partir daqui, né, então entrei com levamisol, com imunoestimulante em relação à papilomatose, 20 miligramas três vezes por semana, entrei com, corrigi, né, pedi pra eles reduzirem a dose do ocacitinib, né, lembrando, ela tava com 16 miligramas por dia, eu pedi pra reduzir pra uma variação de 8 a 10.8, ficaria pra 0.4 a 0.6 miligramas por quilo CID, que é a dose de manutenção desse fardo. Puto em novembro, eles não reduziram, na verdade, eles tinham receio de reduzir e a cachorra agravar o problema, tá? Mas ela tinha coceira, ela tava, né, piorando aí nas patas, né, mesmo com a dose mais alta, as lesões verrucosas estavam melhorando, estavam desaparecendo, porém, uma nova lesão tinha surgido no lábio, uma nova lesão verrucosa no lábio. Bom, eu insisti na redução do ocacitinib, né, falei pra eles que poderia ter uma grande chance de associação entre o ocacitinib e os papilomas, tá? Que isso não era bom, né, coloquei um pouco de medo, na verdade, né, introduzi a seponato de hidrocortisona como uma forma de corticodicoterapia tópica, né, isso eles aceitavam, né, e mantive o levamison. Um mês depois, né, as lesões verrucosas já tinham desaparecido por completo, a redução, houve, né, redução de purido em pata com a introdução aí do, né, do aceponato de hidrocortisona, havia um eritema discreto, né, nas patas e também na região das orelhas e eles tinham concordado e fizeram a redução, né, finalmente da dose de ocacitinib. Bom, então, né, a gente passou a manter o ocacitinib na dose de 4mgb, de vez em 4mg dose total, que dava 8mg por dia, tá, pra um cão aí por volta de 18kg. o aceponato, a gente começou a terapia preventiva, né, duas vezes por semana e a betametasona nas orelhas também duas vezes por semana, terapia com corticóide preventivo ou proativo. Aí, passou férias, né, a gente veio atender novamente em março. Ela tinha tido um prurido, né, pior, né, uma piora aí, realmente em pata, face e região external. No exame físico, a gente já via lesões agora mais crônicas, né, de hiperpigmentação ao redor dos olhos, hiperpigmentação nas patas, crostas e colarinhos nas regiões, na região inguinal. Aqui, tem a alopecia, um pouco de edema, hiperkeratose também, né, hiperpigmentação, já, né, mimetizando aí um quadro de cronificação. Eu fiz, no dia da consulta, uma citologia com fita adesiva, né, a gente vai mostrar já o resultado pra vocês, que deu, né, uma desbiose, né, confirmou aí a presença de piodermite, aí por isso nós entramos com cefalexina, mantivemos o clacitinib, né, mantive o acerponato de drocortisona, a beta-metasona e acrescentei um terceiro corticoide tópico na formulação oftalmica na região periocular. Aqui, lesões inguinais, com crostas e colarinhos, né, compatíveis com piodermite, aqui membro pélvico, veja, né, um pouco mais eritema do que hiperpigmentado, mas com edema, acentuado, né, um pouco já de lichenificação, e aqui uma foto da lesão citológica, né, com fita adesiva. Então, a gente tá vendo aqui inúmeros corpos, né, então, essa imagem, montando aqui com o quadro lesional, sugeria aí uma piodermite secundária a dermatite atólica. Por isso, do uso da cefalixina. Voltou em maio do ano passado, tinha melhorado bastante, né, o que a gente fez? Manteve o aglacitinib, mantive a terapia, opa, a terapia preventiva com corticóide, né, na região periocular, nas patas e nas orelhas, né, uma, duas vezes por semana, na época, né, um mês antes tinha havido o lançamento no Brasil do LockVetMab, eu conversei com eles, né, eles se propunham, né, a fazer esse medicamento, falei sobre preço, de vantagens, desvantagens, né, e eles ficaram interessados, tá, só que a dose pra uma cachorra dessa, né, era 40 miligramas, quer dizer, não era um valor muito barato, tá, mas eles concordavam e aceitaram fazer. voltar em setembro, né, então veja, quatro meses depois, tá, ela tinha recebido, né, cinco dias antes, a primeira aplicação de LockVetMab, nesses cinco dias, eles não viram modificação nenhuma, nem pra melhora, nem pra pior, achavam que a pele tava mais ressecada, tá, queriam até que a gente desse uma outra opção, de banho, né, de produto aí, de hidratação, né, e notava-se alopecia, hiperkeratose, hiperpigmentação, de pata, quer dizer, novamente aquela crise de cronificação. Repetimos citologia com fita adesiva e o encontrado foi malassésio. É comum, né, na desbiose, tem hora que é piodermite, tem hora que é malassésiose, tem hora que é os dois. Bom, entramos com intraconazol durante quatro semanas pra malassésio, é, pedi pra eles insistirem em LockVetMab, porque na verdade tinha recebido uma única aplicação, falei, faz mais uma, né, espera umas quatro semanas, faz uma segunda aplicação e vamos ver como que ela pode reagir. E troquei, né, os produtos de banho e acrescentei também, né, produtos pra uso diário, né, com loção e mousse, e esses produtos tinham, né, em associação, fitosfingosina, que é precursor de ceramida, e um mix aí de ácidos graxos pra uso tópico, né, voltou em 23 do 10. Teve um quadro de eritema generalizado, depois, em menos de 24 horas, após a segunda aplicação do LockVetMab, tá, ou seja, ela desenvolveu, né, ela é uma cachorra alérgica, ela é uma cachorra alérgica ao LockVetMab, né, algo que a gente vê muito pouco, mas pode acontecer, tá, a hidratação tava melhorando, quer dizer, a fitosfingosina e o ômega estavam ajudando. Sugeri, conversei com eles, falei, bom, a Pandora não é uma cachorra idosa, uma cachorra que tem só 3 anos, né, ela não tá, não respondeu bem ao Clacetinib, ela não responde bem ao LockVetMab, eu sugeriria a gente fazer um teste alérgico, né, um teste de cultura, um prick test, para a gente, né, tentar começar uma imunoterapia associada a outros tratamentos. Pensando aí, como a professora Flávia comentou, num tratamento direcionado, né, mais específico para doenças. Bom, é, dessa vez, né, por causa da crise, da reação, praticamente anafilática, o LockVetMab, a gente entrou com prednisona, né, de início todo dia, e depois fez um desmame para dias alternados, né, dose de 20 miligramas. Como havia uma programação de se fazer o teste alérgico, eu falei, olha, perto do teste alérgico, umas duas, três semanas antes do teste alérgico, não pode ter nenhum corticoide, né, então eles foram desmamando, desmamando, pararam o corticoide, mas para não deixar a cachorra sem nenhum medicamento, eles deram o Clacitinib, né, um pouco antes de fazer o teste, umas duas, três semanas antes de fazer o teste de cultura, e depois do teste, né, até que tivesse um resultado, né, até que a gente conseguisse fazer um novo retorno dela, tá. comentei com eles sobre a ciclosporina, falei, olha, a meu ver, né, a gente tá tendo pouca, pouca redução de inflamação, o Clacitinib com o Locke-Vetimano, e a gente sabe que prednisolona e ciclosporina são fármacos que têm uma ação anti-inflamatória superior, tá. Comentei das ciclosporinas, ficaram interessados, né, falei, assim que fizer o teste, começa com ciclosporina, pode começar até associado com o Clacitinib, porque ciclosporina é um remédio que tem uma ação lenta. Então, associando com o Clacitinib, a gente tem uma melhora no início, né, pelo Clacitinib, mesmo que seja parcial, no caso dela, né, mas a médio e longo prazo, a gente vai ter o benefício aí da ciclosporina. Bom, aqui são as imagens da reação de eritrodermia, ela, isso foi por, ele me mandou, né, as fotos, né, eu não fiz o atendimento nesse dia, né, então ela estava com ele tema praticamente generalizado em áreas que ela praticamente nem tinha muita lesão anteriormente, então foi bem pontual, foi menos de um dia depois do Lofvetmab, deve ter sido mesmo, né, uma reação afilática, vejam só, né, edema, né, com liquidificação também associada, tá, ela nunca teve essas lesões, pelo menos nessas regiões. Bom, esse foi o resultado do teste de pontura, né, quem fez pra gente foi o doutor Luiz Lucartes, né, ele testa ácaros, gramíneas, um pool de flores, um pool de árvores, fungos e bactérias, e o dela deu positivo pra três ácaros, o Dermatofagoides farine, Dermatofagoides pteroniscinos e ablômia tropicais. Aqui só mostrando, né, como que é o teste de pontura, você coloca uma gota, né, do alérgeno, da concentrada de alérgeno e faz uma pequena punção, né, aqui na pele, mas essa punção, ela é bem superficial na pele, né, nessa punção, o alérgeno é introduzido, né, até que se promova a reação, caso o animal seja realmente alérgico a essas substâncias. Diferente do intradérmico, né, o teste intradérmico, você inocula o alérgeno na região da derna, tá, o PRIC, né, o teste de pontura, você aplica aqui na região da epidérmica. Ele é considerado menos sensível, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que o intradérmico dá muito falso positivo, então o PRIC tem menos falso positivo. Bom, liguei pra eles esses dias, né, como a gente ia dar a apresentação hoje, pra saber o resultado dela, como que ela tava indo. O último atendimento foi antes do início da quarentena, em março, mas eu liguei nesses dias pra gente ter uma noção mais atual. Ela se encontra muito bem, 90% melhor em termos de lesão e prurida. E a última vez que a gente atendeu foi em março, ela não tinha nada visível, de importante na otoscopia, algumas pápulas e pústulas em região de membro pélvico, região ventral de membro pélvico. Ela recebia beta-metasona nas orelhas a cada 15 dias, então conseguiu ampliar ainda mais, né, o espaço da beta-metasona. Eles têm mantido hidratação com banhos, né, shampoo, a base de fitosinfosina e ácidos graxos, além de hidratação diária com loções e luces, né. Desde janeiro, ela recebe ciclosporina, 100 miligramas por dia, e desde janeiro, ela começou a imunoterapia subcutânea, baseada, né, e o que que tem nessa imunoterapia dela. Tem o dermatofagoides, né, os dois tipos de dermatofagoides, as duas espécies, e ainda a blômia tropicális, quer dizer, ela tá recebendo, em concentração bastante diluída, os três ácaros, né, através da imunoterapia. E aqui, como ela tá bonitinha, né, essa foto é de março, né, mas segundo eles, ela continua muito bem e eles são super preocupados, né, a cachorra entortou uma unha, eles ligam, eles mandam um e-mail. Provavelmente, vejam a situação das patas, né, bem melhor, das extremidades de pata, nenhuma lesão facial importante, aqui algumas pápulas e púlstulas, afinal ela é uma tópica, né, ela não é de pelúcia, né, e aí vamos discutir um pouquinho, né, algumas considerações finais. Primeiro, eu acho que a gente deve usar o placetinib, eu gosto desse fármaco, ele é um ótimo antiproriginoso, em alguns animais, eu até acho que ele faz realmente uma ação anti-inflamatória, tá, mas a gente tem que tomar cuidado com dose, tá, então, doses elevadas são contraindicadas, ela estava recebendo uma dose superior, duas vezes superior à dose indicada, tá, e eu imagino que ela só ficasse bem com uma dose muito alta, mas a gente tem que lembrar que ela desenvolveu papilomatose, pode ter sido o efeito colateral do placetinib. Corticoide é uma ferramenta bastante importante, vocês viram como a professora abordou, tá, corticoide em dose proativa, quer dizer, preventiva, é muito bom, desde que não tenha comorbidade, tá, outras lesões graves, doenças graves sistêmicas, aí a gente vai ter que tirar essa parte, tá, mas é uma ferramenta muito boa pra otite crônica recidivante, lesões de blefarite, né, lesões mais localizadas, tentar manter com corticoide tópico, se possível, spray, creme, pomadas pra otite, enfim. Essa cadela, eu ainda não tô satisfeito em relação ao quadro de alergia alimentar, pra mim, ela não foi, ela não fez um diagnóstico ainda adequado de descarga e alergia alimentar. Aí eu tenho dois problemas. O primeiro que é, ela recebe um monte de proteína caseira na alimentação, né, e segundo, ela tá bem agora. Então agora é uma fase bastante complicada, deu que colocar pro cliente, ah, vamos fazer uma troca da alimentação, mesmo porque, o que que eu vou esperar? Se ela não tá ruim, o que que eu posso avaliar depois, né, mas eu gostaria muito de fazer pra ela uma dieta à base de proteína hidrolisada, quer dizer, é o que sobra pra ela de pesquisa de alergia alimentar. Ela não pode mais fazer teste, com dieta caseira, ela já recebe todas as proteínas possíveis, ou a maior parte delas, né, então uma proteína hidrolisada, que a gente tem a menor reação aí do sistema imunológico, né, seria interessante pra fazer a prova. Talvez, se ela desenvolver uma próxima crise, né, e pode acontecer, talvez eu consiga convencê-los de fazer a dieta, mas aí teria que ser, realmente, com proteína hidrolisada. E pode ser que ela tenha, né, dermatite atópica induzida ou não por alimento. A gente teria que fazer esse teste da mudança alimentar pra gente saber. Por fim, como a professora abordou também, terapia da dermatite atópica é multimodal, né, a Pandora, ela não tá bem por causa da ciclosporina, ela não tá bem por causa da fitosfingosina, ela não tá bem por causa da imunoterapia. Ela tá bem por um conjunto, né, ela tá recebendo, né, hidratação constante no banho e nos dias seguintes, ela mantém o corticoide tópico nas orelhas, mesmo que seja de 15 em 15 dias, né, ela faz a imunoterapia, já tá no sexto mês, que é um tempo razoável, tá, e ela recebe ciclosporina. A ideia que eu propus pra eles agora é que a gente tentasse reduzir um pouquinho a ciclosporina, tá, ao invés de receber todo dia, tentar fazer dia sim, dia não. Tudo parte a parte. Esses animais, quando eles estão bem, você começa a tirar muita coisa, eles parecem um vulcão, né, que é interrupção, tá. E aí também estou agora disponível, né, pra gente discutir perguntas. Deixa eu minimizar aqui e tirar a minha tela. Muito obrigada, professor Paulo. Caso muito desafiador, né? Recebemos aqui os comentários nossos, que caso difícil, que caso desafiador, realmente é. Buxas. Buxas. Buxas, buxas más. Pior que é. Então, a gente vai iniciar agora nosso momento de perguntas. Nós recebemos aqui algumas perguntas, eu separei por tópicos, pra gente conseguir ter uma conversa um pouco mais organizada. Vamos começar falando sobre essa população de cães que é afetada, né? A Flávia comentou que atendeu aquele shiktsu que na... Shiktsu é a raça que enche a recepção. Você falou que o SRD, né? O cão SRD, você não costuma atender tanto com dermatite etópica. Tem alguns estudos mostrando que goldens e labradores são bastante atingidos. Queria saber de vocês realmente qual que é a raça que é mais... que vocês veem com mais frequência na rotina que tem dermatite etópica. Vamos conversar pela Flávia, mas, por favor, isso é uma conversa, então, vamos deixar rolar. Vamos conversar sobre tudo. Vamos lá. Shiktsu, Bulldog francês, Bulldog inglês, Pug, Maltese, Golden, Labrador, York, e SRD, a gente vê, ainda mais eu morando no interior, onde eu tenho vários SRDs, mas a gente vê mais hoje os cães da moda, né? Para mim, os Bulldogs. Tem dias que só tem Bulldog e Shiktsu, Bulldog e Shiktsu, Bulldog e Shiktsu, Bulldog e Shiktsu. Quando chega o Maltese, até agora eu fico feliz. Com o quanto experiente. Quanto tempo eu não vejo o Maltese, gente? Concordo com a Flávia, são praticamente os mesmos, né? Eu tenho muita casuística de Ilyasa e Shiktsu, muita ainda, né? Mas os Bulldogs franceses têm lotado a agenda, né? Pug, York, bastante também. Mas para mim, Shiktsu e Ilyasa, eu diria em primeiro plano, Bulldog francês ali já pegando aí, né? O primeiro prêmio, né? Você vê como é que é a moda. Ilyasa, eu quase não vejo aqui. Porque aqui eu acho que não deve ter cânio por perto, né? Onde eu trabalho. Mas, Paulo, você vai lembrar comigo aqui? Antigamente, as raças que a gente mais via não era. O Shar-Pei e o Chau-Chau. Isso. Isso. E o Pudol, que era mais na moda. Pudol também. Pudol, Pudol, isso aí. Mas Pudol é sempre, né? Pudol não existe. Legal, legal. Agora, voltando um pouquinho mais para a parte do tratamento, a Flávia chegou a citar sobre o tratamento tópico, mais o que você realmente costuma usar no tratamento tópico. O que é recomendado? Primeiro, Paulo. Pode ser o Paulo. Vamos intercalando para ficar organizado. É assim, eu avalio muito a pele desse animal em relação à desbiose pela técnica da citologia. Então, esse vai ser o meu parâmetro de escolha de produto. Mas assim, vamos imaginar, se tem desbiose, então, clorexidine e micronazol provavelmente vão estar nessa minha escolha. Uso bastante também o ácido hipocloroso e também o hipoclorito de sórdico. Uso triclosan. O que eu acho importante no controle da desbiose é a gente não esquecer de pôr um hidratante, um emoliente. Então, essa fórmula que tem a hipocloroso, que tem a micronazol, que tem a clorex, ela tem que ter um hidroviton, ela tem que ter uma aloe vera, ela tem que ter uma ceramida. Isso é fundamental. E escolho também produtos hidratantes além do banho. Vamos dizer que o banho seja no início duas vezes por semana, três, para controlar a desbiose. Aí, posteriormente, nos outros dias, eu mantenho o hidratante na forma de loção, na forma de spray. a gente tem uma infinidade de hidratantes aí possíveis no comércio. Várias empresas produzem, né? Eu vou testando e vendo o que se adequa melhor para aquele indivíduo, para aquele paciente. Legal. Flávia? concordo também, né? Primeiro, eu avalio a clínica. Eu não uso luvas, óbvio, quando eu tenho suspeitas de forotricose, uma sarna, enfim, mas no cão atópico que tem suspeita de doença alérgica, eu faço questão de sentir que tipo de pele e pele eu estou diante na minha mesa de atendimento. Então, primeiro, eu vou avaliar se eu preciso ressecar, né? Nesse, no início do tratamento, se eu tenho, né? Uma pele untuosa, eu vou usar uma substância que vá desengordurar, queratolítica, queratoplástica. E, ao mesmo tempo, eu vou estar controlando as infecções secundárias, tanto a bactéria, né? A pseudintermédios e a malacesiose. Então, esse é o objetivo. Quatro semanas depois da revisão, se eu tiver que trocar, né? Diminuir a agressividade desse shampoo, eu vou trocar. Mas, importante, então, escolha do shampoo, avaliar a pele. Se ele chega para a gente ressecado, eu não vou poder nunca usar o shampoo desengordurante. Ao contrário, eu vou usar um shampoo que hidrate e que, aí, no caso, o clorexidine eu acho que é a melhor escolha, porque ele já chega com desbiose e aí o clorexidine associado ao nome com o anazol é uma excelente opção. Sempre duas vezes por semana o banho nesse primeiro mês. Deixar agir por 10 minutos. Então, o shampoo. Importante uso de shampoo. Dois, hidratação dessa pele dependendo do que eu tenho na minha frente, né? Então, isso vai ser avaliado, mas eu tenho que sempre estar em mente a opção, né? De hidratar essa pele e fazer a hidratação dessa pele. Então, existem vários produtos, várias marcas e é impressionante que cada cão responde bem a um. Você pode ser fiel a uma marca, mas, né? Você usa a outra, nossa, parece que aquele cachorro ficou muito bem com aquela marca, o outro cachorro ficou bem. É muito individuosa essa resposta, certo? Mas são hidratantes. E nunca eu deixo de, principalmente nesse primeiro mês, né? Que se veio pra mim porque ele tá em crise, usar mousse ou solução siliconada. A gente não tem ainda no Brasil esses produtos, né? É a base que eu gosto muito. A minha primeira escolha é pra preparar uma mousse, manipular uma mousse com hipoclorito de sódio ou clorexidine, né? E aí eu uso, eu uso um pouquinho mais alto que outros professores, a concentração. Eu faço mousse de hipoclorito de sódio a 0,05%. Em spray ou mousse vai depender da pele do cão, né? A escolha, né? Esse spray siliconado ou mousse vai depender da pele do cão. E o clorexidine ou hipoclorito também vai depender da pele do cão. E todo mundo sabe que dependendo, né? Da patinha eu ainda uso o cutisanol. Então eu sempre penso assim, gente, controle da inflamação e do prurido, medicação oral ou, né? Na fase de manutenção, loquivetimado. Mas eu sempre tô pensando em tratamento tópico com uso de antissépticos, banhos, terapêuticos e hidratação e reposição da barreira cutânea. Sempre. Cão atópico tem que ter isso na vida dele. Se ele não tiver, você tá perdendo, alguma coisa você tá fazendo errado. E é individual. Demorei, né? Foi mal. A resposta é muito completa. E uma coisa interessante que a gente recebeu aqui de pergunta também que você, no caso do Paulo, ele comentou que às vezes o animal tem uma infecção bacteriana associada ou uma malacésia associada. Nesses casos que o animal tem dermatite atópica, mas também tem uma malacésia, pra fazer esse tratamento da malacésia, vocês costumam usar só medicação tópica? Vamos começar pela Flávia agora. Depende do quadro. Depende do quadro. Depende do quadro. Então, vamos lá. Se o cão tem mais... Assim, é difícil, né, Paulo? Porque você tem... A gente faz a cito. O primeiro que a gente faz é a cito. De orelha, de pata, de peito, né, da região cervical. Enfim, você faz a cito. E aí, se você vê que tem, né, uma quantidade muito grande de malacésia, se a disbiose é grande, se tem um tecido, né, já com liquenificação, eu faço tratamento oral com intraconazol. Ainda bem que o Paulo colocou que a gente está concordando. Eu faço tratamento com intraconazol oral. Ainda mais se eu tenho uma otite bem, assim, é severa, né, e tem muita malacésia. A gente vê que o controle é muito melhor, é mais rápido quando você faz intraconazol oral. Meus seis alunos, quem trabalha comigo sabe que eu uso o intraconazol. Antibiótico oral, eu uso muito, muito, muito menos do que eu usava antes. E esse cão, normalmente, chega pra mim, gente, e já usou todos os antibióticos, entendeu? Ah, Flávia, você nunca mais usou antibiótico oral? Lógico que não, entendeu? É óbvio que eu uso quando eu preciso um antibiótico oral ou injetável, né? A gente tem a cepovecina. Mas, assim, eu uso muito, mas muito, 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 muito menos do que eu usava antes. Eu prefiro, aí se eu precisar usar oral, eu vou usar o intraconazol, né, e vou usar uma terapia tópica pra controlar a infecção. Eu, geralmente, eu faço assim. Mas vai depender do quadro, né? Se eu observar, né, que esse animal, ele vai responder bem ao shampoo, eu não vou fazer oral. Tá? E você, Paulo? Depende também da extensão, né, uma lesão mais localizada, dá pra fazer tópico, dá pra fazer em spray, ou um creme, ou um gel, né? Agora, animais com quadros disseminados, tem que ter mesmo associação oral e tópico, né? Uso bastante pra otite também. Otite, eu tenho que trabalhar tópico, né, pelo menos no primeiro momento. Se não tiver bom resultado, associo o sistêmico. Agora, fora da otite, o critério que eu uso é extensão. Extensão. o quanto do corpo que tá afetado, né, qual o grau de desconforto, né? Infelizmente, eu pego muito animal com quadro bem extenso. Eu acabo usando bastante traconazol oral, tem animais que eu mantenho, inclusive, o traconazol, eu não paro, né, eu faço pulsoterapia, né? Eu tenho casos, talvez a Flávia também deva ter, claro, de animais que já são resistentes, eu acho, né, minha impressão é que eles são resistentes ao traconazol, né? Não fiz teste, não fiz um antifungigrama, mas eu tenho a impressão de que eles são resistentes. Aí eu troco pra terminafina oral, terminafina pode ser uma boa opção se o intraconazol não tiver bom resultado. É, dois aspectos aí, Brana, desculpa, mas foi bom você falar sobre isso, sobre a resistência do intraconazol. Primeiro, falar que, assim, eu tenho, eu tô tendo muito gato com esporotricose, então eu já peguei gato, eu fiz antifungigrama e resistente, e cachorro também, ao intraconazol, então a gente tem que ter esse critério, né, esse cuidado, isso é fato. E o outro ponto que eu, né, acho importante frisar é que a própria malacesióse, a malacesíase, coça muito, o cão, ele tem, ela, né, a toxina produzida por ela e a presença dela, da levedura, faz com que o animal piore do prurídeo e da inflamação. Então, nesse primeiro momento, né, que eu tô usando o corticoide, que eu ainda vou fazer uma imunossupressão, vou tirar o quadro, né, agudo desse animal, é importante usar o intraconazol porque ele tem ação de inflamatória e aí eu consigo tirar o corticoide, desmamar o corticoide antes, entendeu? Então, assim, e mais importante ainda, né, só pra finalizar, que eu sei que eu falo bastante, é, quando a gente faz o teste, né, sorológico, a gente, assim, eu tenho vários cães que têm alergia, apresentam hipersensibilidade à malassésia, então esses são os que respondem menos à terapia com o clocetinib e o loquivetimab, não sei você, Paulo, mas eu percebo isso. Eu não tenho, eu não tenho feito o teste pra hipersensibilidade à malassésia, né, mas esses animais com quadros de lichenificação, esse aspecto pacdermi que a gente fala, né, provavelmente já tem a desbiose, a pele tá muito crônica, né, já tem aquele predomínio lá de ter helper 1, né, que conta mais de herperon, esses animais eu vejo menos resposta com o loquivetimab e o clacetinib. Com certeza. Mas que eu torço, torço pro corticóide e ciclosporina conseguirem, né, claro, mas toda a terapia aí associada, né, irem como anti-inflamatórios se darem uma brecha, né. E eu acho que um dos pontos, eu acho que, da terapia do animal com dermatite atópica, um dos pontos que o Paulo citou no caso, que é a alimentação, né, você falou que é um animal que recebia uma dieta caseira com diversas pontes proteicas, e ele dizia que tinha sido submetido, que o animal tinha sido submetido a uma dieta de eliminação, né, e que na verdade não foi, né, com tantas fontes proteicas assim, eu acho que a gente não considera, não pode considerar que foi realmente uma dieta de eliminação. Mas, e nesses casos dos animais com, somente com dermatite atópica, vocês utilizam a alimentação hipoalergênica a longo prazo, ou vocês primeiro fazem essa divisão do animal que só tem dermatite atópica ou tem dermatite atópica e alergia alimentar pra usar esses alimentos hipoalergênicos? Acho que quem começa agora é o Paulo. Então, Brana, é cada caso um caso, né, a questão da escolha da alimentação, é claro, tem a ver muito com o paciente, né, e o quanto que a dieta de eliminação conseguiu trazer benefício ou não, mas tem a ver muito também com o cliente, com a adesão do cliente, com a manutenção. Se eu sei que esse cliente tá interessado em manter a dieta hipoalergênica inicial, hidrolisada ou não, né, mas eu sei que ele vai dar isso, mas 300 outras coisas, aí eu não fico insistindo pra ele manter, porque eu sei que dinheiro está sendo jogado fora, né, não tá tendo grande benefício, né, que adianta você dar uma dieta hidrolisada, né, de ótima qualidade, mas você ter petiscos, mil, o cachorro ganha carne, ganha frango, ganha ovo, ganha leite, não adianta. Outro ponto também que eu avalio é a questão se o animal tá ficando obeso ou não. Alguns animais com algumas dietas hipoalergênicas, eles tendem a ficar obesos, ou se eles não estão obesos, a gente vê no perfil lipídico, alguns animais desenvolvem hipolipidemia, então esses cães eu acabo, né, pedindo pra fazer alguma troca, tá? Agora, se o animal teve uma boa resposta com a dieta, a dieta é de boa qualidade, é um cliente que eu sei que ele vai fazer, né, de uma forma regular, se ele fica dando excesso, né, de outras proteínas, uma variabilidade aí muito grande, eu acho importante manter, porque essas dietas, elas têm um teor de ácido graxo interessante, né, o ácido graxo, além de ajudar na barreira, ele também tem, né, o ômega 3, também tem efeito anti-inflamatório, né, então eu acho que seria interessante pela qualidade, né, pela restrição de proteína, não ter tanta variabilidade, que é bom, tá? E são dietas de boa qualidade por causa do nível de ácido graxo que elas devem ter. Eu concordo, assim, o Paulo, o professor Paulo falou, deixou bem claro, é, primeiro, o primeiro passo é fazer o diagnóstico de dermatite atópica, né, só que tem, né, a expectativa é a realidade na vida do dermato, né, a expectativa é que eu consiga testar todo mundo de forma correta, a realidade é que a maioria a gente não consegue fechar o diagnóstico, então a gente considera, eu boto lá na fichinha clínica dele, falo pro dono dele, olha, o seu cachorro tem dermatite atópica induzida por alimentos e ou dermatite atópica induzida por alérgios ambientais, pronto, ele é alérgico, e aí não tem jeito, como ele é alérgico, eu sugiro, né, a fazer uma dieta pra pele, assim, usando uma ração, como se ele, se eu perceber durante esse primeiro atendimento, que eu não vou fechar o diagnóstico, não adianta a gente investir numa ração hipoalergênica, assim, a meu modo de pensar, então eu sugiro uma ração que seja pra pele, não tem várias rações pra pele, né, e aí eu falo, olha, já que a gente não vai conseguir fazer uma dieta de exclusão adequada, o que a gente vai fazer? vamos ver, se nessas oito semanas, a gente entrando com uma ração, né, mesmo, porque eles me ligam falando, ah, doutora, eu não quero comer ração, eu tô botando um pedacinho de frango, ou caldinho do frango, né, ou da carne, a pessoa faz o seguinte, usa as oito semanas, vamos usar a hipoalergênica, oito semanas, se de alguma forma melhorou a coceira, mantém, se não melhorou, a gente passa pra uma outra ração, pra pele, porque aí a gente vai ter doses, né, não só, né, os ômegas, mas outros substratos importantes pra saúde da pele, entendeu? Então, normalmente é o que eu faço isso, né, se eu não consigo, eu vou ver que o cachorro não vai ficar só na hipoalergênica, eu até tento oito semanas pra ver se com a hipoalergênica de alguma forma diminuiu o prurido, não fecha o diagnóstico, mas se contribuiu pra diminuir o prurido, vou manter essa. Agora, se não aconteceu nada, continua do mesmo jeito, aí eu falo, então vamos usar uma ração especial pra pele, porque o seu cachorro tem dermatite atópica, induzido ou não por alimentos, né, e alérgenos ambientais, mas a gente pelo menos já tá cuidando da pele dele. Esse é o meu pensamento. E vocês têm alguma dica de como manejar esse doutor que é mais complicado, que não colabora, vocês instituem algum tipo de ficha diária que ele possa escrever, né, o que tá sendo ofertado, né, o que que, se ele esqueceu alguma medicação, vocês têm alguma dica? Porque eu acho que o doutor, ele é fundamental pro tratamento dar certo, né, e sem a colaboração dele, por mais que a gente seja o melhor veterinário do mundo, se ele não der o medicamento, o banho, a alimentação correta, não há mágica, né, vocês têm alguma dica pra dar pro público? Quem responde primeiro? Você. A Flávia. Brana, se eu, eu que faço dieta, eu mesmo, tipo assim, vou preencher a ficha lá, aí eu falo, ih, não vou responder esse item aqui não, eu, ai, respondo, não respondo, é muito complicado, entendeu? Eu acho que a dica, né, que eu dou é aceitar, é falar, eu deixo o tutor, né, meu amigo, bem íntimo, né, tipo assim, olha só, eu burro a minha dieta, então vamos ser sinceros, você seguiu a risca aqui, eu sou brincalhona, você seguiu a risca aqui ou não? Aí no meio do caminho teve um deslize, né, então esse é o primeiro fato. Agora, com certeza, eu não tenho, não sei se Paulinha tem, eu não tenho uma ficha de controle alimentar, não, eu tenho na minha ficha clínica a pergunta sobre alimentação, mas o dono não sai, né, o tutor não sai para casa com uma ficha para fazer o controle, seria uma dica interessante aí, aí a gente poderia, né, né, Paulo, já, né, seria ótimo a gente ter, né, uma fichinha para controle e acompanhamento desses animais, não é? Diário, aí, ó, gostei, gostei. Ué, na nossa alimentação, quando você vai no nutricionista, né, muitos perguntam para fazer um diário alimentar, mesmo que seja com foto, que facilita, não precisa ficar escrevendo. Assim, é nesse sentido, eu pergunto quando ele retorna quatro semanas, que os meus retornos são quatro e oito semanas, certo? Todos os meus cães que eu tenho suspeita de dermatite atópica, eu tento convencer a fazer a dieta de exclusão, né, com suspeita, eu tenho que tentar fazer a dieta de exclusão. Todos. E aí, depois de oito semanas, que eu vou avaliar, quatro semanas e oito semanas, na oitava semana que eu, né, eu sei que pode até a décima semana, tá bom, gente? Mas eu geralmente com oito semanas eu faço o retorno, e aí eu pergunto, coçou? Não está coçando? Como é que está? E aí eu pergunto, e aí eu pergunto, vem cá, ficou direitinho na dieta ou, né, escorregou? Aí, se o cara falar que escorregou, eu já sei que ele não vai fazer, entendeu? Mas, assim, eu não condeno não, tá? Porque eu escorrego, eu ainda falo isso, eu escorrego. É muito difícil, gente, não é uma coisa fácil ficar oito semanas comendo só aquilo. O cachorro pede, implora, né? Então, essa é a minha realidade, a expectativa seria outra. Fala. Então, Brana, primeiro assim, um animal com alergia alimentar pura, exclusiva, é muito pouco, tá? Então, porém, pesquisar alergia alimentar é muito importante, porque a gente tem uma grande variedade de animais onde existe um mix. É o pólen, é o ácaro, é a sensibilidade à pulga, é a proteína. Então, essa é a nossa realidade. Só alergia alimentar eu vejo pouco, tá? Mas, enfim, eu acho que o primeiro, para conquistar a adesão, é, eu acho que uma questão de orientação, né? Eu recebo muitos clientes aí encaminhados por colegas, por, muitas vezes, por ex-alunos da região, principalmente do ABC, onde eu tenho uma clientela aí maior, muito ex-aluno, e o que eu vejo? Conversando com o cliente, eu percebo que não foi explicado para ele, de uma forma detalhada, que a doença é para sempre. Faltou, faltou esse, esse pequeno detalhe. Então, as pessoas questionam, mas eu vou dar esse remédio para sempre? Eu vou precisar fazer uma dieta como essa por quanto tempo? Esse produto para banho vai ser para sempre? A hidratação é para sempre? As pessoas, não caiu a ficha de que a doença é crônica. é diferente, por exemplo, quando vai um cachorro no cardio e acha uma lesão na válvula e ele vai ter que tomar um Benazepril. O cliente aceita melhor, fala, é cardiopata, tem que tomar remédio para sempre, né? Quando o animal é tópico, você tem que tomar um remédio para sempre? O quê? Pele e pele? Por que para a pele tem que tratar para sempre? Você entendeu o paralelo? As pessoas têm que tomar uma doença cardíaca quando é uma doença endócrina, um diabético. A adesão é maior porque já se conhece isso na população humana, né? Então, eu acho que a primeira coisa é orientar e explicar, olha, a doença é para sempre. Tem altos e baixos, né? Por sorte, para cães, a gente tem ferramentas hoje disponíveis menos agressivas, né? Vamos ver qual que se encaixa melhor para o perfil. Você viu a avaliação da Flávia, né? Pelo perfil do seu animal agudo, crônico, o que a gente pode ter de benefício maior, né? Mas eu acho que é uma questão de explicar, explicar, né? Assim, de uma forma mais detalhada, né? Essa primeira consulta, ela pode durar umas duas horas, não é, Flávia? Quantas vezes não dura duas horas, eu vou ali lá, né? Ainda mais a gente que fala pouco. Eu acho que tem que conquistar a pessoa pela forma que você explica. Acho que a adesão vem do entendimento. Isso aí. Claro, eu faço como a Flávia também, eu avalio um pouco o grau de entendimento. Tem situações que explicar alergia alimentar, eu vejo que não tem muita conexão ali. Não vai encaixar muito bem. A gente fala, mas enfim, eu não dou muita insistência, porque eu vejo que tem criança na casa, tem vovozinho, tem empregada, tem... Eu falei, gente, essa dieta vai ser uma perda de tempo, perda de tempo e dinheiro. Isso aí. eles vão voltar e vão mentir. A criança babou comida, a empregada, né, descontida. Cai no chão. O vovô guardou no bolso, enfim. Então, tem que avaliar a situação, mas acho que é muito importante explicar, né, com detalhe antes. Acho que algumas pessoas mais esclarecidas, elas vão compartilhar o problema e entendendo, acho que elas vão aderir melhor. Ótima, ótima posição. Para a gente finalizar, vamos para a última pergunta e a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do tratamento da dermatite atópica canina. A gente sabe que existe uma similaridade entre a dermatite atópica em cães e humanos e eu queria saber se tem algum medicamento que está sendo estudado em humanos que vocês acreditam que possa ser o futuro da veterinária que a gente vai iniciar esses estudos também em cães ou se já tem algum medicamento que está sendo estudado em cães que vocês acreditam que tem grande potencial para o tratamento. Acho que começa é o Paulo agora. Então, Brana, eu acho que o mundo dos biológicos, ele é o que vai, eu tenho muito otimismo que ele vai ajudar bastante a gente, baseado no que a gente lê em medicina humana. Eu só espero que seja um mundo acessível e financeiro. Mas, enfim, em medicina humana a gente tem aí medicamentos biológicos, anticorpos contra a IgE, anticorpos contra a interleucina 4, interleucina 13, contra, estão, acho que não lançou ainda, interleucina 31, que a gente já tem veterinária, a gente foi pioneiro, né, nesse sentido, tá? E tem uma que me interessa muito, né, que, assim, avaliando, né, um pouco, estudando um pouco a patogenia da doença, tem uma que tem medicina humana, me interessa muito, é a anti-TSLP, tá? TSLP é uma citocina produzida por células de epiderme em resposta a micro-organismos, né, em resposta a desbiose, em resposta a proteases de alguns alérgicos. E essa TSLP, ela induz uma proliferação de T-R-2, imunidade inata, quer dizer, ela potencializa a interleucina 4, a 13, a 31, e em medicina humana existe a anti-TSLP. Eu não sei se eles estão usando só em pessoas asmáticas, mas eu acho que também em pessoas atópicas, eu não tenho uma certeza absoluta, tá? Mas são medicamentos PS específicos, tá? Outro dia alguém me perguntou, ah, posso fazer LockVet, não, não foi, foi um aluno de graduação, eu dei um, eu dei um esporro na correção da prova, eu falei, gente, mas o que que é isso, né? Era um caso de um gato alérgico e tacaram LockVetMab no gato. Eu falei, medicamentos específicos, né? Talvez, assim, uma aula de graduação, né? A gente tem um tempo aí bastante restrito pra falar de 300 coisas, mas enfim, né? Todos esses que a gente falou, que eu saiba, eu acho que não tem nenhum desenvolvimento pra cães, eu não sei, Flávia, se você conhece algum deles já. Lá fora, eles estão usando muito probióticos na pele e em rações. Mas dos biológicos decidem ser usado? Biológico não, desculpa. biológico não. Biológico, por enquanto, eu sei que existe a possibilidade do anticorpo monoclonal, anti-interleucina 31 pra felinos, né? Isso existe essa possibilidade, porque no congresso, no último que eu fui, foi... E agora? Hoje na quarentena? O último congresso europeu que eu estava presente, ele existia lá o trabalho, né? Desenvolvido com... Estudo, né? Experimentalmente, o Locvetmab pra... Pra versão felina. Versão felina, é. Eu tenho um trabalho... Eu tenho um trabalho... Desculpa. Eu tenho um trabalho de estudo de genética que eles avaliaram vários cães com dermatite atópica em termos de quais genes estão possivelmente alterados, tá? E um gene que deu alterado em praticamente todas as raças foi o gene pra expressão da TSLP. Eu tinha muita esperança que um dia surgisse pra gente, tá? Porque se tem o gene alterado em várias raças... É que ele é muito importante. De repente, ele pode ser... É a chave. Uma alta eficácia pra vários cães, né? Porque essa é a questão. E LDT1 é importante pra um grupo grande de cães, mas não todos, né? Tem cães que melhoram e tem cães que... Tem cães que não. Essa cadela que eu mostrei, a Pandora, ela foi melhorar com ciclosporina e imunoterapia e hidratação. Eu tenho uma cadela, uma outra SRD de uma cliente médica que ela tomou oclacitinib, e ela tomava corticoide com ciclosporina e não fazia nada. Nada. Era como se estivesse dando água. E a cliente, super esclarecida, médica, né? Eu falei, não, ela tem um poder de observação bom, né? Quando chegou o lockvetmab, eu falei pra ela, falei, fulana, chegou um remédio novo. Só que como o seu cachorro não me enlouca com nada, assim, vamos tentar, né? Porque, né? É algo novo e não tem muita agressão. E não é que deu certo. Mas é muito estranho. É muito estranho isso, gente. Por isso que eu falo, não é receita de... Ela não respondia bem com corticoide, nem com ciclosporina. Pois é, vai entender. É muito individual. É muito individual. Acho que muito vai ainda se descobrir sobre a dermatite atal, a fisiopatogenia da dermatite atal. Concordo. E eu, assim, posso até estar viajando, Paulo, você me corri se eu estiver errada, mas, assim, no meu dia a dia, o meu entendimento é que a doença é diferente. Parece que ela acontece diferente nos cães, entendeu? Ela não é igual, ela não se repete. A fisiopatogenia não se repete. Concordo. Então, as células inflamatórias, as citocinas, as quimiocinas, as substâncias químicas pró-inflamatórias, elas não são, não se comportam de forma igual em todos os animais que a gente atende. É impressionante essa variabilidade que a gente tem. É a tal da realidade, expectativa e realidade. E você fala, não, agora vai funcionar. E aí você começa a usar aqui e fala, meu Deus, 80% funciona, 20% fica de fora. Parece que o tal do 20% fica sempre de fora. Nossa! Agora, também, quando funciona, é perfeito. É. Mas, então, voltando a estudos novos, o que a gente está esperando? A esperança dentro da dermatite chatopica. Eu estou muito esperançosa com os probióticos, com as bactérias do bem na pele do cão e também, não só oral, chupotópico, mas oral. que é o que tem também, na medicina humana, a gente vê isso, que a desbiose intestinal influencia a desbiose cutânea em atópicos humanos. Então, assim, existe essa expectativa. Tanto que, lá fora, na Europa, eles estão com produtos em spray para aplicar diariamente na pele dos cães atópicos e via oral. Entendeu? Eles tomam via oral na expectativa de você melhorar, fazer a reposição, hidratação e controlar a desbiose. Ah, sim. Então, eu acho que é um futuro. É um futuro. Para controle da desbiose, eu já vi também produtos no exterior, eles têm peptídeos antimicrobianos. Antimicrobianos. Os peptídeos antimicrobianos também. O que é legal? Em leis, em lenços, os peptídeos antimicrobianos, não sei se todo mundo está familiarizado, são uma estrutura de defesa natural da pele. Só que na dermatite atópica, eles têm menor expressão por causa de algumas citocinas pró-inflamatórias. Então, é uma ferramenta interessante, porque eles não são antibióticos. Então, há um risco de induzir resistência. É bem interessante. É verdade. E parece que a gente já tem no Brasil pipetas que estimulam os peptídeos antimicrobianos. É. Já tem. Legal. É. É um outro universo. Outro futuro, né? É. Isso aí. Nossa, queria agradecer demais. A gente recebeu algumas perguntas, né? A gente falou um pouco sobre nutrição. Então, eu vou conversar um pouquinho agora só para a gente encerrar essa mesa redonda para quem está assistindo a gente entender conhecer um pouco mais sobre os produtos da Rios que atuam, né? Na pele. E eu vou compartilhar aqui minha tela só para a gente finalizar, que aí a gente pega completo, né? O tratamento, pega a parte de alimentação também. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Ótimo. Então, a Rios, ela é uma especialista em nutrição PET desde 1939. Então, a gente está há muito tempo, mais de 80 anos no mercado PET. E a gente tem a colaboração de mais de 200 veterinários e nutricionistas que trabalham na formulação dos nossos alimentos. Nós contamos com veterinários, PHDs, nutricionistas e cientistas de alimento que trabalham na nossa matriz nos Estados Unidos com foco na qualidade nutricional de cada alimento. Esse é o nosso Pet Nutrition Center, é onde a mágica acontece, os estudos acontecem. Nós contamos com mais de 450 cães e 450 gatos nesse, no Pet Nutrition Center. nós temos uma área exclusiva para gatos, toda pensada no enriquecimento ambiental para esses animais. Nós temos também um centro para cães no qual eles podem decidir se querem ficar na área externa ou na área interna. Para dar suporte a todos esses animais, nós contamos com um hospital veterinário e um laboratório de análises também. Além disso, nós temos um laboratório de alimentos e pensando sempre na palatabilidade dos alimentos da Rios, nós contamos com um centro sensorial. Então, é aqui que toda mágica, toda formulação acontece. E essas pesquisas que são feitas naquele centro são realmente inovações revolucionárias que a gente traz para o mercado pet e isso faz uma grande diferença dos nossos alimentos para os demais. e a gente garante realmente a qualidade e a eficácia dos nossos alimentos. Falando sobre os produtos para tratamento cojuvante de condições dermatológicas, nós temos a Rios ZD e esse ano nós lançamos a Rios Cuidados da Pele, ambos para cães. Começando com o alimento Rios Cuidados da Pele, é um alimento cojuvante seco indicado para cães adultos com pele sensível ou dermatoses responsivas a nutrientes que vocês podem encontrar tanto na versão pedaços pequenos para animais de menor porte como tamanho original que são para raças de médio a grande porte. Esse alimento tem teores adequados de proteína, zinco e cobre para dar realmente suporte a essa recuperação da barreira cutânea. Também contém ácidos graxos essenciais e adição de ômega 3 para dar esse brilho na pelagem e o controle da modulação da inflamação e os antioxidantes clinicamente comprovados que vão ajudar no combate aos radicais livres. O outro alimento é a Rios Prescription Diet ZD canino que é um alimento cojuvante indicado para cães adultos com alergia alimentar ou intolerância alimentar e suas possíveis reações diversas. Vocês podem encontrar em pedaços pequenos tamanho original e o alimento úmido na versão úmida. Esse é um alimento clinicamente comprovado em melhorar a condição da pele naqueles animais que têm alergia alimentar com manifestações dermatológicas em até 30 dias além de ser clinicamente comprovado e melhorar a consistência também das fezes. um grande diferencial é que esse alimento contém proteínas altamente hidrolisadas que têm em média mil daltons e que são de alta digestibilidade fonte única e purificada de carboidratos de alta digestibilidade e contém ácidos graxos ômega 6 para suporte de pele e pelagem. Destaco aqui que esse alimento ZD é indicado como a gente viu para alergia alimentar então ele só realmente possui uma única fonte proteica não tem mais não tem várias fontes proteicas nesse alimento além disso não contém glúten proteína de soja lactose corantes e saborizantes artificiais fonte tem fonte natural de fibra purificada além de antioxidante clinicamente comprovado para também combater a ação dos radicais livres todos esses alimentos eles vão muito de encontro a nossa missão que eu acho que é a missão da nutrição que é enriquecer e prolongar as relações especiais entre pessoas e seus animais de estimação é isso que a Rios quer prolongar essa relação e sempre dar o melhor tratamento né o melhor o melhor tratamento possível né mais humanamente possível podemos dizer muito obrigada eu queria agradecer muito pela pela participação da professora Flávia do professor Paulo eu me senti numa aula particular aqui conversando com vocês foi uma delícia foi uma delícia espero que o pessoal também tenha gostado tenho certeza na verdade que foi muito enriquecedor foi um debate muito gostoso de participar tenham queria agradecer muito 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 agradecer a todos que assistiram desejar aí uma ótima semana a todos vocês querem falar encerrar querem falar alguma coisa eu queria agradecer o convite dizer que eu adorei amei estar aqui com vocês dois é muito bom e eu ficaria até amanhã né Paulo é assunto Flávia esse assunto gente é muito pouco tema a gente tem muito o que conversar enfim mas olha foi muito gostoso muito obrigada Brana eu sei que a gente falou rápido mas assim foi de coração tá bom muito obrigada e boa noite um beijo pra todos beijo pra vocês gente muito obrigada também obrigado Flávia pela participação gostei muito de debater com você Brana obrigado pelo convite toda a equipe de suporte também né pra que isso acontecesse e todos que assistiram aí também né muito obrigado a todos muito obrigada novamente gente tenha uma ótima semana abraços abraços e aí Tchau 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 Obrigado.